Olá pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Aqui estou eu para mais uma delícia receita. Hoje nós vamos fazer uma massa. É pene com bolinhas de carne. É uma delícia. Bora lá comigo? Aqui eu vou usar 3 xícaras de pene. Já vou colocar aqui para encodinhar. A água já está perdendo, vai ficando ali. Aí eu vou usar aqui 250 gramas de carne moída magra. Eu estou usando o patinho, mas cada um usa do jeito que quiser. E vou usar aqui 3 colheres de sopa de cebola ralada e uma clara. Vou jogar aqui dentro. 1 colher e meia de café de sal. E parinho de rosca, 3 colheres de sopa. Aí eu vou misturar aqui para a gente fazer as bolinhas, tá? Deixar daquele sabor aqui. Aí nós vamos fazer bolinhas para a gente poder fazer a nossa massa deliciosa. Fica muito boa essa receita, vocês vão amar. Tão gostosa que fica saborosa. Aí nós vamos fazer bolinhas. Assim, ó. Vou fazer todas as bolinhas com essa carninha aqui, tá? Ó, assim mesmo, ó. Aí vou fazer todas para ficar um prato lindo. Rolei todas as bolinhas, ó. Ficaram assim. Nossas bolinhas de carne, ó. Bem showzinha. Agora eu vou colocar nessa frigideira aqui, ó. Azeite. Duas colheres, tá? De suco. Para a gente selar nossas bolinhas. Para elas ficarem showzinhas. Para a gente fazer a nossa massa. Aí vou colocá-las aqui, tá? Minha rua é barulhenta, tá? Passa muito calmo. Ó. Aí eu vou deixar ela selar e ficar bem douradinha, tá? Ó. Esse macarrão é uma merica. Pra ser bem douradinha. Vocês não viram que a finalização? Aí. Aqui estão nossas bolinhas. Vamos deixar elas ficarem douradinhas. E eu vou mostrar pra vocês. Não, mas vão ficar douradinhas. Bem, bem douradinhas, tá? Aí, pessoal. As bolinhas ficaram assim, ó. Bem douradinhas, ó. Agora eu vou acrescentar aqui, ó. Um tomate meio pateado, ó. Aqui. E acrescentar uma xícara de brócolis cozido. E uma colher de sopa de azeitona cortadinha. Aí eu vou misturar aqui, ó. Bem misturadinho. Fica muito saboroso esse macarrão. Bem de suorço. Podem fazer que fica maravilhoso. Ó. Bem misturadinho, tá vendo? Ele tem que ficar bem misturadinho. Pra ele ter tanto sabor, né? Das coisas. O brócolis, eu cozinhei ele. Fiz aquele processo do gelo. Pra ele ficar verdinho, tá? Pra não ficar esquento. Já está no canal. Ele fica com essa cor maravilhosa. Ó. Olha o barulhinho, ó. Agora eu vou colocar aqui a massa. Ó. O nosso pele. Ó. E rende bem, tá gente? Olha. Olha. O que você tá. De massa. Olha. Fica uma delícia. Ó. Olha o que prato lindo, olha. A massa é cozida ao bem, tá? Pra ela não ficar. Desmanchãozinho aqui, né? Olha. Olha que delícia de esse fruto, olha. Que espetáculo. Não é lindo? Olha. É maravilhoso, tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou finalizar o prato aqui. Pra ver como é que vai ficar, né? Aí, pessoal. Aqui está o nosso Pene com bolinhas de carne. Façam o que vocês vão amar. Essa receita é cheia de bolo, hein? Essa foi mais uma receita que eu fiz pra vocês. Com muita amor e carinho. Aqui eu estou colocando parmesão raladinho. Ó. Pra dar a finalização do prato. Obrigada a todos que estão chegando, que estão comigo há muito tempo. Sejam bem-vindos. Não se esqueçam de deixar joinha aí, hein? Que a joinha é que fortalece o canal, hein? E obrigada a todos, tá? Eu agradeço de coração. Deus abençoe a todos vocês e os familiares também. Um grande beijo. Sintam-se todos abraçados. E até o próximo. E tchau! Tchau!